Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar várias informações sobre o ebook, o método, o programa Secando em Casa em 30 Dias. Se você ainda não adquiriu por alguma dúvida, por algum receio, fique comigo até no final do vídeo que eu vou te passar informações importantes e vou te explicar que você vai entender exatamente como que funciona aí esse programa Secando em Casa em 30 Dias. E no final do vídeo eu vou liberar uma mega promoção para vocês aí adquirirem esse produto. Então vem aqui que eu vou te explicar como que de fato esse produto Secando em Casa em 30 Dias funciona. E claramente eu vou liberar uma mega oportunidade, uma mega promoção para vocês aí para adquirir aí esse produto. Mas calma, não compra ainda que eu vou te passar informações importantes aí sobre esse programa. Então pessoal, vamos lá que eu vou mostrar para você agora aqui como que funciona, né? Esse método de emagrecimento Secando em Casa em 30 Dias. Muito provavelmente você viu ele no Instagram ou ali em algum anúncio no Facebook ou no Instagram e quer realmente saber como que ele funciona e acabou caindo aqui no meu vídeo. Calma que eu vou explicar como que ele funciona, como que você vai ter o acesso e simplesmente a mega promoção que eu vou liberar para você no final do vídeo. Basicamente pessoal, esse é um produto online, tá? Você recebe ele no seu e-mail. Não é para você receber lá na sua casa, você não recebe na sua casa, tá? Tudo que você aprende é online aqui no seu próprio celular. Você comprou, você recebe o acesso imediatamente lá no seu e-mail, tá? E você acessa ele imediatamente ali. Ele é um aplicativo, tá? Você vai ter também acesso ao aplicativo e dentro desse aplicativo você vai ter exercício, cardápio, você vai aprender a fazer o super chá seca barriga. Você vai ter acesso aí aos vídeo-aula, tá? Os exercícios, tudo em vídeo-aula. Você vai ter acesso também ao grupo VIP. Então realmente é tudo online, você vai ter tudo acesso online, tá? E aqui, se você analisar, tem várias e várias pessoas tendo resultado com esse método secando em casa em 30 dias. Então se elas estão conseguindo, você também vai conseguir, tá? E dentro desse método você vai aprender aqui, ó, suco detox, receitas fit, o chá secreto para te ajudar a emagrecer aquele chá japonês, chá chinês, para te demagrecer e você vai ter também um acesso a ele, tá? Você vai aprender o passo a passo de como que se faz ele. Lembrando, o chá seca barriga, você vai achar os ingredientes na sua própria casa ou no mercado aí do lado da sua casa. Então realmente é tudo simples. Você vai ter acesso aos ingredientes aí naturais desse chá, tá? E além disso, você vai aprender aqui, ó, os shakes para emagrecer. Você vai ter acesso aos exercícios funcionais, salada saudável. E aqui, ó, se você analisar, tem alguns resultados, ó, de pessoas que estão adquirindo esse produto, tá? Esse método para emagrecer. E você vai ter aqui, ó, como eu tinha te falado, o bônus, que é esse aplicativo online onde você vai ter o acesso simples para você aí conseguir emagrecer. Ó, emagrecer em tempo recorde, vencer a ansiedade, reduzir a celulite, planejamento alimentar, você vai ter ali o café da manhã, o almoço, o jantar, cronograma alimentar, mais energia para o seu dia a dia, seu corpo irá queimar gordura em 24 horas e o grupo VIP aí do Facebook. Se você não tem grupo do Facebook, se você não tem, né, o Facebook, não tem problema. O importante é você acessar o aplicativo ali e começar a fazer o cronograma aí do Secando em Casa em 30 dias. Lembra, você pagou, você não precisa pagar mais, paga só uma vez. Acesso vitalício, tá? E aqui tem algumas das dúvidas também que muito provavelmente você vai ter. É, aqui tá R$97,00, mas algo bem legal que eu vou falar pra você. No final do vídeo eu vou liberar uma mega oportunidade, uma mega promoção aí, muito, muito mais barato que R$97,00, tá? Então se você quer adquirir, fica comigo aí até no final do vídeo. E lembre-se, sempre é importante você comprar o Secando em Casa aí em 30 dias pelo site oficial pra você ter a garantia do produto. Ou seja, pra você comprar e receber normalmente os dúvidas que muito provavelmente você vai ter. Vou receber o Chá em Casa. Esse produto é 100% digital, você não receberá nada em sua casa. A grande vantagem disso é que você terá o acesso a ele, né, em minutos no seu e-mail. Como eu tinha explicado, você vai aprender a fazer o Chá, tá? Você vai ter os ingredientes ali, você vai achar os ingredientes na sua própria casa ou em lojas naturais ou no próprio mercado ali da sua cidade. Tudo online, o acesso é todo online. Tenho que pagar todo mês? Não, você paga aí só uma vez, tá? Meu dia é corrido e não tenho muito tempo. O programa vai me ajudar? Sim. No caso que tem várias e várias pessoas, tá? Que tem essa mesma rotina que você tem, rotina corrida. Mas mesmo assim, elas estão conseguindo aí fazer a reeducação alimentar com o Secando em Casa, tá? E conseguindo ter ótimos resultados. Então, realmente aqui é o site oficial do produto. Você quer saber mais informações? Eu vou deixar aqui no link da descrição com a mega promoção, tá? E lembrando que é importante você sempre comprar pelo site oficial. Então, vamos lá que eu vou te passar mais algumas informações aí sobre esse método aí, Secando em Casa em 30 Dias. E se você ainda ficar com alguma dúvida, é só você comentar aqui nesse vídeo que eu vou estar respondendo todos vocês, ok? Vamos explicar aí como que funciona o programa, né? Secando em Casa em 30 Dias. Basicamente, ele é um e-book, tá? Onde você vai ter o acesso lá no seu e-mail e adquirindo esse e-book. É um online, e-book online. Você pode também imprimir esse e-book. Além disso, você vai ter também acesso ao aplicativo. Dentro desse aplicativo, terá ali todos os bônus cardápios. Além dos cardápios, você vai ter os chás seca barriga, o grupo VIP pra você estar fazendo também. Então, são todo passo a passo pra você fazer aí no conforto da sua casa, sem dificuldade alguma, tá? Não é aquele negócio de você comprar e receber na sua casa. Comprou, recebeu acesso lá no seu e-mail. E eu vou estar deixando também a mega oportunidade pra vocês aqui, o site oficial aqui, tá? Lembrando, você tem que adquirir por esse site oficial, que eu vou deixar no link da descrição. Porque é o site onde você vai ter a garantia. Ou seja, você comprou e não gostou. É só fazer o reembolso do seu dinheiro. É só pedir o seu dinheiro de volta. E é onde você vai ter o acesso lá no seu e-mail imediatamente. Ele é vendido por R$97, por R$100. Mas eu vou deixar uma mega oportunidade pra você estar aqui por R$37. Não sei por quanto tempo vai ficar essa promoção. Então, se você já quer entrar agora no Secando em Casa em 30 dias, eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? Pra você adquirir. E se você ainda ficou com alguma dúvida, é só você comentar aqui também, que eu vou estar respondendo todos vocês. Então, até o próximo vídeo. E boa sorte aí no seu tratamento aí, na sua reeducação alimentar aí, com o método Secando em Casa em 30 dias.